Olha, minha paciência já tá lá embaixo, viu? Já imaginou ser comparado ao homossexual só pelos simples fatos de se masturbar? Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E você vai ficar ouvindo um monte de pipipi, um monte de barulho estranho, porque a minha passarinha tá ali do outro lado, mas ela não quer chegar aqui e ela não para de falar. Eu falo, ela falo e a gente fica nessa conversalhada toda, tá? Mas vamos ao que interessa? Se você pensa que gente idiota, gente imbecil, que está ligada à religião, tá só aí no Brasil, você tá muito enganado. Porque gente boçal, gente que pode ser considerada como um cocô, tá espalhada em tudo quanto é lugar do mundo. E dessa vez eu vou falar de um outro pastor americano que falou um monte de merda. Aliás, parece que isso tá virando um clássico, né? Você pensa que é só no Brasil que tem pastor falando porcaria? Tem não! Já falei de um pastor muito idiota dos Estados Unidos. Esse vídeo aqui eu falo desse pastor idiota que fala que a forma de curar a Aids é matando gays. Se você não conseguir clicar aí, é só você clicar na barra de informação, porque lá tem um link com o vídeo, aí você abre e assiste e fica sabendo o que eu falei. Então tá, vamos falar de outro pastor idiota. Esse pastor também é dos States. E olha só o que ele falou. Pastor diz que masturbação é uma forma de homossexualidade. Tá louca! Essa menina tá muito atacada, né? Tá com fogo no rabo. Vou chamar ele de pastora. Vou chamar ela ou ele. É, ela de pastor ou ele de pastora. Porque essa louca tá com muito fogo no rabo, muita explicação. Então, ó, eu vou ficar lendo um pouco da matéria pra você e você vai entender mais ou menos o que se trata. Tá, tô até aqui com o meu computador no meu colo, porque daí eu posso dar uma checada no que ele falou. O nome desse pastor é Mark Driscolley. 41 anos e com 41 anos ainda não aprendeu as coisas da vida. Só vai piorando, né? Ele é de uma mega igreja de Seattle nos Estados Unidos. Ele tem um livro, ele escreve num livro, e no quinto capítulo desse livro, ele escreve que a masturbação masculina é uma forma de praticar a homossexualidade. Ai! Ah, o nome do livro, caso você queira saber, é Porn Again Christian. Eu espero que você não lê essa porcaria, né? Porque só se você quiser ficar mais desinformado. Porque não tem explicação pra tanta idiotice, né? Por que ele diz que a masturbação é uma forma de você praticar a sua homossexualidade? Ora as bolas. Porque não tem nenhum contato com uma mulher. Então se você está sozinho, se você está lá naquele momento relax, se masturbando, se você se olha no espelho, ah, você já é homossexual, você tá treinando pra virar boiola. Bom, ele deve treinar muito, né? Porque só tem essa explicação. Uma explicação tão imbecil, tão idiota como essa. Agora, o mesmo pastor diz que se você estivesse masturbando, vendo uma foto de uma mulher, ou vendo uma foto da sua senhora. Bom, o fato de ver uma foto de uma mulher não significa que você seja meio boiola. Até porque você não está pensando, você está vendo aquela mulher. Então você está tendo a sua ereção com o contato de ver uma chabasca ali na sua frente. Mas, ainda assim, se você não é casado, isso é traição. Isso é pecado. Então isso é feio. E o pastor não deixa. Mas se você for casado, aí você pode se masturbar sim. Mas só se você pensar na sua mulher. Então você que é casado, pode se masturbar à vontade, pode fazer o que você quiser. Porque o pastor deixa. Ele aprova isso. Qual é o nome desse idiota mesmo? É Mark Driscolley. Hum, tá boa, né, santa? Bom, deixa eu falar então um pouco desse livro chamado Porn Again Christian. É um debate franco para os homens de Deus sobre a pornografia e masturbação. Olha que bonito! Nossa, como é que eu vivi todo esse tempo sem saber disso? A proposta do livro é expor alguns tipos de argumentos práticos e teológicos para evitar que o cristão evite a masturbação. Mas então não faz sentido, ué. Se você é casado e você pode se masturbar pensando na sua mulher, você não tá no pecado e você também não tá treinando pra ser homossexual. Então como é que um livro pode falar pra você evitar a masturbação? Isso já prova que esse pastor é idiota, que esse pastor é uma bibônia, né, que tá com muito fogo no rabo mesmo e que não sabe o que fala, né? Agora vamos abrir um pouquinho o leque disso? Uma pessoa que começa a ter acesso à sua sexualidade vai se tocar, vai aprender a se conhecer. Então é muito normal com meninas, é muito normal com meninos. E isso não é pecado, isso não é feio. Isso é a descoberta do sexo, isso é a descoberta do prazer. É a descoberta de se descobrir, de se conhecer, de saber que existe forma sim de conquistar o prazer. Enquanto você está se masturbando, você não tá se expondo a nenhum tipo de doença, você não tá fazendo nada de errado. Quer dizer, depende, né? Tem gente que se masturba de forma errada, né? Com internet e por aí vai. Mas vamos pensar no normal, no beabá. Não dá pra falar que um garoto que estivesse masturbando porque ele está se conhecendo, ele está treinando pra ser homossexual. Isso é idiotice, isso é coisa de gente bitolada, de gente besta. A pessoa não treina pra ser homossexual, a pessoa não vira homossexual, ou a pessoa não vira bissexual, ou heterossexual, seja lá o que for. Isso é uma condição, a pessoa já nasce assim. Claro que quando ela é criança, ela ainda não tem acesso às coisas, ela ainda não conhece muito da vida. Mas o fato de uma pessoa se masturbar não vai fazer com que ela se transforme heterossexual. O que esses pastores idiotas precisam entender é que o fato de você estar do lado de uma pessoa homossexual não vai te fazer homossexual. Se fosse assim, todo mundo que é gay, que tem pai e mãe, não seria gay, não é? Eu só sei que eu não aguento. Às vezes eu recebo essas coisas, olha, eu leio, eu fico indignado, eu fico bravo, e aí pra extravasar, eu extravaso aqui. Melhor que extravasar fazendo outra coisa, né? No famoso 5 contra 1. Mas enfim, eu quero mandar esse pastor pro raio que o parta. Olha, que pena que eu não tenho contato com esse imbecil, porque ninguém merece, né? Pior ainda é saber que tem gente que lê essa porcaria, que compra, que paga por esse tipo de coisa, né? Por um tipo de livro boçal como esse. E pior, é saber que tem gente que acredita num imbecil como esse, e que aplaude pra tanta idiotice que é falado por um... Cretino! Agora, se você acha que isso tá certo, então não se masturbe, não faça nada, porque tudo é pecado e tudo vai te transformar num gay. Aliás, como esse pastor que já deve ser pra lá de boiola, né? Esse aí já passou a estratosfera do que é ser boiola, da boiolice e da boiolagem. Porque, ó, senta lá, né, Cláudia? Acho rico, acho digno, e você tá muita menina pro meu gosto, viu? Pastora. Pastora Marca eu vou chamar de Marcolina. Ah, vai porra que eu parta. Nesse clima, então, de masturbação que não se masturba porque você vai virar gay, eu me despeço de você. Não se esqueça de avaliar essa bosta. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho